Fala galera, estou aqui com o Rafael Lessa, acabou de fazer um jogão aqui com o Gabriel Ferreira. Rafael, o que está achando aí do torneio, cara? E como é que foi o jogo, o resumo do jogo para nós? Bom, estou achando, gostando demais do torneio, está sendo uma experiência muito boa para mim. É uma das primeiras vezes que eu jogo em um torneio tão grande assim, seja em questão de premiação, mas também de jogadores com nível muito alto. E sobre o jogo de hoje, eu já conheci o Gabriel, mas nunca tinha jogado uma vez só. Ele tem um nível muito bom de tênis, uma consistência muito boa, muita experiência. E o jogo foi duro, mas consegui sobressair ali no comecinho, abriu uma vantagem, consegui uma quebra bem no começo, abri 4x1. E isso me ajudou a ter consciência e confiança para terminar o jogo bem. E muito boa a experiência aí. Beleza, então. Rafa, parabéns pela vitória, segue firme no torneio, viu? Obrigado. Vamos mais para os próximos jogos aí. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado.